Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana da Robótica. Vocês lembram de mim, né? Então, para começar a nossa aula, eu preciso que vocês peguem o caderno, a folha de registro, coloquem a data de hoje, aula 22, Robótica. Música Colocaram a data? Então, nós vamos começar a nossa aula com uma questão da OBR, da Olimpíada Brasileira de Robótica. Veja aí na tela. Número 1. Os robôs estão presentes em vários lugares, realizando diversas atividades. Atuam na medicina, na agricultura, na educação, no turismo, entre outras. Qual é a alternativa que representa o robô na imagem ao lado? Muito fácil, né? Só observar na imagem, ele está representando um robô animal, representando um cachorro. E você sabia que existem vários robôs que imitam tanto os modos das pessoas quanto dos animais? Sim! Vamos ver um exemplo bem interessante neste vídeo que eu vou mostrar para vocês? Preste bastante atenção e veja quais são os animais que você consegue reconhecer. Música 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 Vocês viram que interessante os robôs se movimentando, subindo escadas, pulando e até um robô em formato de cachorro. Bem interessante, né? Então vocês viram como está avançando o desenvolvimento tecnológico ligado à robótica. E além dos seres humanos, que são chamados os robôs baseados no corpo humano, que são chamados de robôs humanoides, nós temos também alguns robôs que se baseiam na estrutura dos seres vivos, dos animais. Então, com base nessa questão, vamos ver a próxima tela? Veja aí. Os seres vivos possuem comportamentos e estruturas que possibilitam maior adaptação aos ecossistemas. Alguns robôs são construídos com essas características. São chamados robôs biomiméticos. O que é isso? São robôs que imitam, né? Os animais. Então, por exemplo, um robô aranha, ele pode andar pelas paredes, de ponta cabeça. Um robô em formato de peixe pode estar ali no habitat dos peixes e observar o modo de vida deles. Robôs em formato de passarinho, de cachorro, enfim, vários animais, de acordo com suas características, podem ser reproduzidos através da robótica. E alguns têm uns usos sociais muito interessantes. Vamos ver alguns? Veja na próxima questão. Número 2, observe a imagem e analise quais características das formigas podem ser reproduzidas nos robôs? Para que funções? Letra A, os robôs formiga não podem ser construídos com funções que reproduzem o comportamento de seres vivos. Ou letra B, a relação harmônica de cooperação inspirada nas formigas pode ser aplicada pelos robôs ao transporte de equipamentos pesados. Olha aí na tela, vocês estão vendo essa imagem. Qual é a opção que vocês acham que é a correta? É a opção da letra B, sim, porque essa relação harmônica de cooperação das formigas pode ser utilizada para o transporte. Veja aí nessa tela. Esse é um protótipo que foi desenvolvido baseado nas formigas. E elas estão ali carregando um objeto. Então, elas juntas, elas conseguem movimentar os objetos. Então, baseado nessa característica das formigas. Vocês viram que legal? Vamos ver mais um exemplo na próxima questão? Olhem aí. Acompanhe a leitura. Neste robô, quais aplicações podem ser observadas? Letra A, a estrutura de locomoção do robô semelhante a uma cobra possibilita a inspeção de áreas em terrenos difíceis e de acesso confinado, podendo ser aplicada a limpeza interna de dutos e encanamentos. Ou letra B, o robô apresenta uma estrutura de locomoção que não permite sua utilização em dutos e encanamentos. O que vocês acham? Olha a característica desse robô em formato de cobra. Veja, para o que ele poderia ser utilizado? A resposta correta é a letra A. Ele poderia muito bem estar ali em locais confinados, ou seja, fechados, como dutos e encanamentos. Com uma câmera na sua ponta, é capaz que ele consiga andar e verificar se há vazamentos, se há obstruções, se há problemas na estrutura. E, dessa forma, não é preciso quebrar tudo para encontrar um vazamento. Um robô em formato de cobra poderia andar por esses dutos e encontrar o problema. E aí, então, a pessoa intervir. Viu que interessante? Essas ideias já estão sendo desenvolvidas e já estão em testes. Bem interessante, né? Vamos ver mais uma ideia? Veja aí. Quais aplicações podem ser observadas utilizando o robô-aranha? Letra A. O robô-aranha pode ser utilizado somente em ambientes fechados. Ou letra B. Equipado com câmeras de vídeo e outros sensores, o robô-aranha pode se locomover por locais de difícil acesso, como escombros de um desabamento, para encontrar pessoas desaparecidas. Olha aí esse robô. Para o que você acha que ele poderia ser utilizado? Letra B, exatamente. Ele poderia ajudar a salvar pessoas, né? Então, nesse sentido, nesse protótipo, então, algumas perninhas ficam no solo e outras conseguem se movimentar sobre pedras, escombros. Então, eles conseguiriam resgatar as pessoas. São protótipos, né? São robôs que estão sendo desenvolvidos e testados para que no futuro sejam utilizados exatamente para isso. Muito interessante, né? Você já tinha pensado nessas funções? Quais outras funções você daria para este robô? Em formato de aranha? Hum, interessante, né? Vamos para a próxima questão? Olhem aí. E aí, qual é a resposta? Então, vocês têm que contar ali o número de pernas da figura ali desse robô em formato aranha, fazer o cálculo e descobrir a resposta. Vou dar um tempinho para que você registre no seu caderno e faça os seus cálculos. E aí, qual é a resposta? E aí, conseguiu descobrir a resposta? Vamos conferir? Olha aí, nós temos o robô aranha. Vamos contar quantas pernas tem esse robô? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, nós já descobrimos quantas pernas tem, possui o robô aranha. Então, baseado nessa informação, vamos fazer o cálculo? Para produzir três robôs aranha iguais, como nós podemos fazer? Nós podemos fazer a adição. Olha aí, oito mais oito mais oito igual a vinte e quatro. Então, seriam necessárias vinte e quatro pernas. Mas eu posso fazer a multiplicação. Três vezes oito igual a vinte e quatro. Então, essa é a resposta. Vinte e quatro. Vocês conseguiram encontrar essa resposta? Então, a resposta é a letra B. Então, para produzir três robôs do formato de aranha, seriam necessárias vinte e quatro pernas. Interessante, né? Agora, eu vou mostrar para vocês uma montagem. A aranha com kit de robótica. Mas primeiro, eu vou mostrar algumas características. O conceito tecnológico envolvido é a estrutura. Observe que esta montagem não possui engrenagens, não. Ela vai se movimentar através das vigas e dos conectores. E o que mais ele tem? Sensor de toque. Então, para que ao ser acionado funcione. E os atuadores, que são os motores A e B. Que irão funcionar ali movimentando essa montagem. E a programação. Vamos entender como ela vai funcionar? Olha aí na tela. Quando o sinal verde for clicado, sempre. Então, nós temos ali uma variável C. Se o botão da porta A zero, que é o sensor de toque, for pressionado. Pressionar, então. Carro para frente, na velocidade 255. Duração 8 segundos. E os LEDs, color LED, na cor vermelha, será acionado. O A e o B. Ao lado, nós temos a continuação dessa programação. Carro virar para a esquerda, na velocidade 255. Duração de 8 segundos. E os LEDs serão da cor verde. Vai esperar um segundo. Carro para trás, na velocidade 255. Duração de 8 segundos. E o color LED, na cor azul. Depois, ele vai esperar um segundo. Vai virar para a direita, na velocidade 255. Duração 8 segundos. E aí, as cores serão rosa. Espera um segundo. E o motor A e B irá parar. Vamos ver agora, em funcionamento, a nossa aranha com o kit de robótica? Então, vamos ver agora essa montagem? Então, nós temos aqui, ó. As vigas, os conectores. Temos viga em formato de L. As outras vigas. Aqui, o sensor de toque. E aqui, nós temos as vigas e os conectores, novamente, que farão a movimentação. Observe que aqui em cima foi colocada uma aranha que foi impressa na impressora 3D para representar a aranha, né? Esse formato que nós criamos aqui. Neste caso, ela está representando uma aranha. Veja que interessante essa construção. E ela não possui engrenagens. Toda a movimentação será através dos conectores. Os conectores cinzas que favorecem essa movimentação. Então, agora, ó. Vocês puderam observar. Eu vou colocá-la em funcionamento. Veja aí. Ela está andando. Ela vai girar. Irá para o outro lado. E vai se movimentar novamente. Vejam que os LEDs estão mudando as cores também. Interessante, né? Vou colocá-la novamente em funcionamento. Observe aí. Olha que interessante a movimentação das vigas. E os motores. Vocês gostaram dessa construção da aranha com kit de robótica? Vocês podem construir quando for possível lá na escola. Vamos dar continuidade às nossas questões? Veja aí na tela. Número 6. Robôs podem trabalhar em diversos locais. Alguns trabalham no ar, como os drones. Outros na água, como os robôs submarinos. Outros na terra, como os robôs transportadores de carga. Vejam aí na tela que vocês estão vendo alguns robôs em formato de cachorro. Outros em formato de pássaros. Outros em formato de peixe. Drones. E outros que são um pouco mais conhecidos. Vamos ver a questão? Então, escreva no retângulo abaixo o ambiente de trabalho de cada robô. Ambiente aquático, terrestre ou aéreo. Então, vocês vão escrever no caderno de vocês. O número e o ambiente em que esse robô trabalha. Vejam ali o número 1. Onde você acha que ele trabalha? No ambiente terrestre, aéreo ou aquático? E o número 2? E o número 3? Então, vocês vão registrar no caderno o número e o ambiente em que este robô trabalha. Vou dar um tempinho pra vocês. E o número 3? E aí, vocês conseguiram? Vamos ver? Veja aí na tela. Então, o número 1, com o formato de um cachorro, ele pode explorar o ambiente terrestre. O número 2, com o formato de submarino, está mostrando ali que ele pode trabalhar em um ambiente aquático, ou seja, na água. E o número 3, com o formato de um pássaro, ele pode trabalhar no ambiente aéreo, voando. E aí, vocês conseguiram identificar corretamente? Bacana, né? Vamos dar continuidade? Olha aí na próxima tela. Novamente, o mesmo exercício. Escreva nos retângulos abaixo o ambiente de trabalho de cada robô. Ambiente aquático, terrestre ou aéreo. Nós temos ali o número 4, com o drone. O número 5, com o outro robozinho ali para o uso de cargas. E o número 6, com o formato de peixe. Bem fácil, né? Então, vocês vão registrar no caderno de vocês o número e o ambiente em que esse robô deve trabalhar. Vou dar mais um tempinho para vocês. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos conferir? Veja aí na tela. Então, número 4, vocês estão vendo um drone, um veículo não tripulado. Então, ele pode trabalhar, ele trabalha no ambiente aéreo. O número 5, vocês estão vendo ali um carrinho que pode ser utilizado no transporte de cargas. Então, ele vai trabalhar no ambiente terrestre. E o número 6, um robô no formato de peixe, vai trabalhar no ambiente aquático, ou seja, na água. E aí, vocês conseguiram identificar? Bem interessantes as informações, não é? Vamos dar continuidade? Vamos para a próxima? Olha aí na tela. Os robôs podem ser classificados como móveis ou manipuladores, de acordo com suas funcionalidades. Robôs móveis são aqueles capazes de se movimentar em espaços ilimitados, como o da imagem. Vocês estão vendo o robô Perseverance, que foi enviado para Marte para fazer a exploração. Então, ele pode andar em um espaço ilimitado, ou seja, não tem limite. Ele pode andar enquanto a bateria ou quando ele for programado. E olha aí o outro exemplo. Robôs manipuladores são aqueles fixos em um local de trabalho, com alcance limitado, utilizados para manipular ferramentas ou peças. Ou seja, ele não se movimenta por todos os lugares. Ele fica em um local fixo, fazendo somente um movimento. Também conhecido como braços robóticos. Vocês estão vendo ali na imagem, ele está manipulando alguns objetos. Por isso, manipuladores. Ele está mexendo, colocando de um lugar ou outro, ou pegando de uma esteira e colocando em outro lugar, fazendo uma classificação. Nós já vimos um robô desse fazendo a classificação do lixo. Ele fazia essa manipulação. Ele ia resgatando o que era programado de acordo com o lixo. Vocês lembram disso? Então, agora veja outros exemplos. Nós temos ali o número 1, o robô em formato de aranha. Vocês acham que ele seria classificado em o quê? Em imóvel ou manipulador? E o número 2? Qual a característica? E o número 3? Ele é muito próximo ao Perseverance, um robô que foi para Marte. E o número 4? Qual a característica? Vocês conseguem identificar? E o 5? É um drone. Um drone, então, vocês acham que ele é limitado ou ilimitado? Ele consegue andar por vários lugares? E o número 6? Vamos fazer essa classificação? Então, em móveis e manipuladores? Veja aí na tela. Então, nós temos ali os móveis. O número 1, o 3 e o 5. E os manipuladores. O 2, o 4 e o 6. Vocês conseguiram observar? Então, ali nos móveis nós temos o robô que parece uma aranha. Então, conseguem se movimentar por vários locais. O número 3, que é um robôzinho que anda na Terra, né? Foi enviado para Marte. E o drone, ele tem um acesso ilimitado de acordo com a programação. Sempre temos que lembrar disso. E os manipuladores, que eles ficam fixos num lugar, se movimentando somente como se fosse um braço robótico. Ou seja, num local fixo, somente com um movimento. Então, ele não tem acesso ilimitado aos lugares. Como vocês estão vendo ali, o número 2, o 4 e o 6. Vamos para a próxima? Olha aí na tela. Cientistas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, criaram um robô capaz de saltar como sapos. E aí, o que vocês acham? O que poderia ser utilizado esse robô sapo? Hum, pense aí. Ele poderia ser utilizado na sociedade, né? Para explorações espaciais ou para ser utilizado em áreas de desastre, para ajudar as pessoas, para encontrar outros locais, para ajudar os seres humanos. Bem interessante, né? Mas agora, nós vamos ver um robô sapo com um kit de robótica. Ele não vai fazer aquele salto como o robô anterior, mas ele é bem interessante. E vocês conseguem construir lá na escola com o professor de vocês. Vamos ver os conceitos tecnológicos? A estrutura. Então, ele tem uma estrutura e a gente colocou uma fantasia simbolizando um sapo. Veja, nessa outra tela, nós temos ali o outro lado dessa construção. Veja que interessante os formatos das vigas, como ele está disposto. E ele tem também o sensor de toque para ser acionado. E aí, os motores A e B irão funcionar. Vamos ver a programação? Essa programação é bem fácil. Olha aí. Quando a bandeirinha verde for clicada, sempre C, que é o comando do sensor de toque. Botão da porta A0, estado pressionar. Então, carro para frente, na velocidade 255, duração 15 segundos. Então, durante 15 segundos, ele vai ficar se movimentando. Vamos ver em detalhe essa montagem? Então, nós estamos aqui com a montagem baseada no sapo. Vamos ver em detalhes? Olha aqui, nós temos aqui algumas engrenagens. Estão aqui, ó, duas engrenagens pequenas localizadas aqui na frente. Nós temos aqui a estrutura com vigas e conectores que vão favorecer essa movimentação. Nós temos aqui eixos nos motores. E aqui um eixo grande que está sendo, que está preso aqui nessas duas vigas, que para facilitar essa movimentação. Nós temos aqui a conexão. E aqui o sensor de toque, que será acionado para a movimentação desta montagem. E o que vocês acham que ela irá fazer? Hum, com base nessa construção, o que você acha? Será que ele vai andar? O que será que ele vai fazer? Vamos ver? Então, o robô-sapo, ele se movimenta dando saltinhos, está pulando. Olha aí que interessante. O sapinho está pulando. Vou mostrar novamente agora do outro lado para que vocês vejam essa movimentação. Vou girando aqui. Olha aqui que interessante como ele faz esse movimento para cima e para baixo. Aqui, ó. Representando o sapo da robótica. Vocês viram que legal? Muito interessante essa construção, não é? Então, veja aqui o sapinho maker. Aqui eu coloquei uma figura de um sapo e aqui atrás eu peguei um papel e dobrei. Olha aqui, é um papel. Eu fiz uma dobradura no formato de uma sanfoninha. Olha aqui. Estão vendo? E ele vai fazer esse movimento. Agora eu vou colocá-lo em funcionamento. Então, eu vou apertando e ele simula o pulo do sapo. É uma ideia bem interessante que você pode fazer aí na sua casa, ó. Ele vai fazer esse movimento de mola com o papel. Olha aqui que legal. É uma ideia para utilizar na sua casa, nas suas construções. E aí, você já pensou em construir algum robô baseado nos animais? Qual robô você construiria? O que você faria de interessante? Qual função você daria para ele? Você já parou para pensar? Você pode construir com materiais alternativos. Você pode desenhar ou pode escrever as suas ideias. E também pode mandar para a gente. Sabe como? No nosso e-mail. Olha aí na tela. No e-mail robótica.curitiba.pr.gov.br Você pode mandar as suas construções agora ou as construções que você já fez e até do ano anterior. Se você tem guardado algo do ano anterior, você pode mandar também. Mas não esqueça dessas informações. Colocar o nome, o seu nome, o nome da sua escola e o registro da atividade. Como fotos, vídeos, fotos do seu caderno, relatos. Coisas interessantes que você desenvolveu nas aulas de robótica. Aí, você vai precisar chamar os seus pais para fazer este envio para a gente. Vamos gostar muito de receber os seus materiais. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Bem interessante, né? Até a próxima. Tchau! Tchau!